Música Este é o Arroios Informação com Francisco Garcês e Parul Catri. Boa tarde, o projeto Crescer com a Música da Orquestra Didática da Foco Musical está de volta às escolas públicas de Arroios. O Jardim da Infância da Pena vai receber duas vezes por semana, até o final do ano letivo, estas aulas que fazem parte do programa de expressão musical. Estas aulas de música são muito importantes porque as crianças aprendem muitas noções de música. Neste momento estão a aprender o caminho da melodia, portanto, se é lento, se é rápido, o grave, o agudo, portanto, todas estas noções são as noções básicas de música que depois ajudam no dia a dia do Jardim da Infância. Portanto, aprendem a controlar, mesmo a respiração, o movimento, que é muito importante. Estas crianças têm grandes dificuldades a nível do movimento, portanto, são crianças de muitas etnias e todas respondem de maneira diferente. E aqui soltam-se um bocadinho, aprendem a ouvir e aprendem a embalar a música e a movimentarem-se. Os paus, as maracas e a banhão dos ventos. O auditório do Liceu Camões recebe hoje, às 20 horas, a tomada de posse dos órgãos autárquicos para o quadriênio 2017-2021. O ato de instalação dos órgãos vai realizar-se durante a primeira reunião da Assembleia de Freguesia. A sessão vai ser emitida também em direto na Arroios TV. Pode assistir através do endereço online, em rodapé, ou através da posição 5050 do meu canal. No próximo dia, 28 de outubro, a Walcom, passeios no Brasil. O bairro realiza uma visita guiada em Arroios. Esta é uma iniciativa organizada por residentes na zona de Arroios, que oferece visitas de grupo gratuitas para novos moradores na freguesia. Para mais informações ou para efetuar a sua inscrição, pode aceder ao endereço em rodapé. Estes passeios foram como pequenos projetos inventados por duas voluntárias. São uma delas. E dirigem-se a pessoas que são novos residentes na freguesia de Arroios, ou seja, nos três bairros que essa freguesia está a juntar. O bairro da Pena, o bairro dos Anjos e o bairro Arroios. E, portanto, os passeios vão se concentrar sobre duas áreas. Sobre essa de informação prática em todas as áreas. E, por outro, para familiarizar as pessoas com a vizinhança com as quais agora vão viver, também tem uma parte cultural, histórica e urbanística sobre este bairro. Nós temos um blog, o blog walk.blogspot.pt, que tem um formulário que permite a inscrição. Os passeios podem ser tanto em português como em inglês, eventualmente alemão ou francês. Mas, pronto, até agora tivemos só essas duas línguas ativas. Portanto, nós convidamos as pessoas já para este sábado, dia 28, às 15h da Pata-Tar, para participar num destes passeios. O início do passeio é na Biblioteca São Lázaro e nós vamos um bocadinho, sobretudo, através do bairro dos Anjos. Pronto, espero que tenham apetite e que venham. O Ginásio da Pena foi ontem palco para mais uma sessão de biodanza. A biodanza é um sistema de desenvolvimento humano que promove a integração da identidade através de vivências induzidas pela dança, a música e comunicação em grupo. As pessoas do grupo regular, do meu grupo da Inatel Namoraria, gostaram imenso de conhecer este espaço. Este espaço é um espaço muito confortável, a madeira é sempre um material confortável e o chão em madeira é essencial para a prática da biodanza, porque fazemos a biodanza descalços e é um material confortável, quente. E também já apareceram pessoas novas. E acredito que na próxima terça-feira, 7 de novembro, não é para a semana, é daqui por 15 dias, que vão aparecer ainda muito mais, com o tempo, mais pessoas. O objetivo principal da biodanza, o grande objetivo, é integrar a identidade humana de cada um e promover, potencializar vivências em que as pessoas se podem expressar e podem conhecer-se cada vez melhor, mas também é muito um espaço lúdico. A Escola Secundária de Camões recebe, esta tarde, a apresentação pública do estudo Atlas da Educação 2017, com textos sociais e locais do sucesso e insucesso. Esta ação decorre no Auditório Camões e tem início às 15 horas. Para participar, deve fazer a inscrição através do site em rodapé. O curso de Camões recebe, esta é uma iniciativa da EPIS, e empresários que estão a apoiar o estudo do sucesso e insucesso e apoiam alguns conselhos e encomendar um estudo ao professor David Justino que foi Ministro da Educação e Rui Santos na área da Sociologia de fazer uma análise do país, do nosso atlas relativamente ao abandono escolar ao sucesso educativo, aos conselhos onde têm boas práticas e que eventualmente as classificações são melhores do que outros conselhos no sentido de políticos, estudantes, profissionais do ensino poderem eventualmente analisar os dados e trabalhá-los Vai depois ter um debate a seguir com a Maria João Valente Rosa que é responsável da Prodata, tem-nos trazido também os números dos portugueses das idades, como é que o país está em termos de educação Há uma página da NET, chama-se Atlas Portugal, 25 de Outubro todos podem se inscrever, obviamente o público direcionado é para professores, estudiosos autarcas, todos aqueles que eventualmente a educação faz sentido refletirem sobre os números em Portugal Vamos agora às notícias sobre condicionamentos de trânsito na freguesia O campo dos mártires da pátria encontra-se com constrangimentos até dia 8 de novembro entre as 10 e as 16 e 30 Já a Rua Calçada de Santana vai estar com condicionamentos de trânsito a partir de amanhã, das 10 às 16 e 30 até dia 8 de novembro A Livraria Tigre de Papel apresenta hoje o livro Moçalambique de Manuel da Silva Ramos O lançamento está marcado para as 18 e 30 conta com a presença do autor e a entrada é livre Quarta-feira, dia 25, pelas 18 e 30 O lançamento então deste livro Moçalambique é o novo livro do Manuel da Silva Ramos que é um autor de quem nós gostamos muito Nós temos inclusivamente aqui na nossa programação uma rubrica que se chama O Autor do Bairro Frequentemente nós convidamos autores que vivam ou aqui no bairro ou aqui na zona portanto o bairro em sentido mais amplo E o Manuel da Silva Ramos foi um dos autores que nós convidámos justamente para essa rubrica O Autor do Bairro é que há uns meses atrás E portanto ele publicou agora este livro numa editora que é a Parcifal que também já tinha editado o tal livro de poesia de que nós falámos aqui com o Manuel da Silva Ramos da outra vez e agora publicando este romance O Moçalambique que tem desde logo este título bastante sugestivo e curioso e resolvemos voltar a propor-lhe que passasse cá pela livraria para falar um pouco sobre o livro e sobre o estado em que está a sua escrita neste momento Vamos agora às notícias da comunidade indiana A comunidade hindu de Portugal em Telheiras se disponibiliza aulas de língua e cultura Gujarati As aulas decorrem todos os sábados às 15 horas e dirigem-se a crianças e jovens dos 3 aos 15 anos Para mais informações pode ligar para o contacto em Rodapé A Casa das Artes Artes e Ofícios em Cascais recebeu este fim de semana o Festival de Arte e Consciência A iniciativa contou com workshops de dança indiana meditação, yoga, construção de mandalas, origami entre outras atividades Ficamos por aqui com o Arroz e Informação de hoje Muito obrigado por estar desse lado Continue com Arroz TV e tenha uma boa semana Hoje nós estamos com o Arroz Tv que se tornem-se Namaste